Douglas Costa e os vídeos que viralizaram aí nessa manhã de domingo A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Douglas Costa Para poder entender a conotação, o porquê dessa festa Seria muito leviano da parte do canal Flow News Simplesmente divulgar que o Douglas Costa participou de uma festa A gente tem que entender o porquê, se é verdade, se não é verdade A gente está aqui para poder tirar essa dúvida para o torcedor É a festa de comemoração do aniversário da esposa Douglas Costa Se você olhar o vídeo, é uma festa realmente um lugar um pouco mais fechado Não tem tanta gente assim Ah, mas o time do Fluminense está numa situação ruim no campeonato Eu queria falar para o torcedor o seguinte, a gente tem que cair na real Ninguém, eu também não vou deixar de ir em um evento, numa festa de aniversário De um parente, de um amigo Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento Até porque a gente tem que conversar e espairecer um pouco a mente Porque a gente fica muito chateado com a situação Então assim, um dia de folga hoje para o Douglas Costa E foi apenas um aniversário da esposa do Douglas Costa E ele se divertiu, faz parte do processo Até para aliviar um pouco a pressão Ele sabe a situação que o Fluminense está passando, obviamente E não teve nada de mais Então, a gente sempre tentando apurar a verdade Então, a gente sempre tentando apurar a verdade